Os agricultores familiares brasileiros já aplicaram mais de 18 bilhões de reais em financiamento nesta safra. Valor igual ao investido em toda a safra passada. Os valores representam um recorde para o setor. Foram mais de 1 milhão e 600 mil contratos realizados. As mulheres foram responsáveis por mais de 445 mil deles.